Ex-senador Luiz Estevam estaria recebendo regalias na papuda e vai para a solitária. Diretor do presídio é exonerado após denúncia de favorecimento a empresário. Ladrão esfaqueia comerciante no Itapuã e é espancado pela população. População aprova o eixão do lazer que ganha mais uma hora de funcionamento. Notícias da terça-feira no DF e em torno agora no Bande Cidade 2ª edição. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. O ex-senador Luiz Estevam, preso em março do ano passado, ficará isolado no complexo da Papuda por falta disciplinar. Em uma vistoria da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, foram encontrados objetos não autorizados dentro da cela. O ex-senador estaria sendo privilegiado com regalias. Por causa disso, o diretor do Centro de Detenção Provisória, Diogo Ernesto, foi exonerado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança, o ex-senador Luiz Estevam estaria tendo acesso a regalias e alimentos proibidos na Papuda. Na cela dele, no bloco 5 do CDP, havia uma cafeteira com cápsulas de café, macarrão importado e até chocolate. Luiz Estevam foi transferido para uma solitária no pavilhão disciplinar do bloco, onde ficará por 10 dias. A defesa de Luiz Estevam recorreu ao Tribunal de Justiça do DF contra a transferência do ex-senador, alegando que a vida dele estaria em risco, pois foi colocada em uma ala onde está o homem condenado por planejar o sequestro da filha dele. Mas o argumento não foi aceito. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário abriu uma sindicância para investigar o caso. A Secretaria de Segurança informou ainda que os servidores envolvidos serão afastados dos cargos. Um homem foi espancado por moradores no Itapuã depois de tentar assaltar um comerciante da região. Antes de ser agredido, o bandido chegou a esfaquear um empresário, que foi levado para o Hospital do Paranuá em estado grave. Segundo a polícia, o acusado teria tentado assaltar um quiosque de açaí no Itapuã. O bandido acabou esfaqueando o comerciante no pescoço. Populares viram a cena e conseguiram pegar o suspeito. O criminoso foi agredido com chutes e socos. Bastante ferido, ele foi amarrado até a chegada da PM. Os bombeiros foram chamados e prestaram os primeiros socorros. Agora uma boa notícia para os amantes do Eixão do Lazer, o horário de funcionamento especial, das sete da manhã às sete da noite, será mantido até o fim do horário de verão. A escolha foi da própria população que participou de uma enquete. Veja. Domingo no Eixão é assim. O espaço é invadido por bicicletas, skates, a pista se torna um ponto de encontro e diversão para famílias inteiras. E a boa notícia é que os brasileenses vão poder aproveitar mais um pouco o sol. A população votou e aprovou o novo período de funcionamento do Eixão do Lazer durante todo o horário de verão. 87% da população aprovou a alteração de funcionamento do Eixão do Lazer para sete às 19h, fazendo com que haja um aproveitamento maior da luminosidade do dia para a prática de esportes e lazer na nossa cidade. Até o dia 19 de fevereiro, o Eixão do Lazer ficará aberto ao público das sete da manhã às sete da noite, acompanhando o nascer e o pôr do sol. A Secretaria de Esportes acredita que vai aproveitar melhor o espaço. O Brasil ainda tem muitos praticantes de esporte e que o Eixão é a praia do Brasiliense. A praia do Brasiliense e a gente tem que dar oportunidade das pessoas que não têm a oportunidade de estar no certo período, porque até é mais quente mais cedo, né, durante o horário de verão, de aproveitar o finalzinho de tarde à noite. E a ideia é que o projeto venha para ficar. O governo quer manter esse horário diferenciado todos os anos no período do horário de verão. Nós estamos, na verdade, também pensando, a partir da aprovação da votação, em mantermos isso nos próximos anos. Para isso, nós temos que fazer uma alteração na legislação. E teremos que apresentar um projeto de lei para a Câmara Legislativa, para que isso possa ser homologado definitivamente em Brasília. Depois de rastrear um celular roubado, a polícia prendeu um suspeito de distribuir munições em Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. Com a ajuda do GPS do celular, a polícia chegou até a quadra 312 de Samambaia. O dono da casa estava no local. Com ele foram apreendidas 884 munições, uma arma calibre .38, R$ 4.000 em dinheiro, facas, relógios e alvos para treinamento de tiros. A polícia suspeita que o preso seja um dos principais distribuidores de munições na região. O prazo para indicar os créditos do programa Nota Legal termina hoje. O contribuinte pode optar pelo desconto no IPTU ou no IPVA. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Até que horas é possível fazer indicação, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. O contribuinte tem até o último minuto aí desta terça-feira, ou seja, até 11 horas e 59 minutos para fazer esse resgate. Agora, para conseguir ter acesso ao bônus, é preciso entrar no site, que é o www.notalegal.df.gov.br. Lá ele vai informar o CPF, a senha do portal e caso queira o desconto no IPVA, o Renavan do carro e caso queira no IPTU, o número de inscrição do imóvel. De acordo com a receita aqui do Distrito Federal, cerca de 312 mil contribuintes já fizeram esse resgate aí. E a maioria optou pelo desconto no IPVA. Agora, quem quiser ter o desconto em dinheiro, vai ter de entrar no site do Nota Legal em junho e informar uma conta bancária aí para ter acesso a esse bônus. Lembrando que o bônus do Nota Legal vale por dois anos. Depois disso, ele expira. Carol. Obrigada, Rodrigo. A Anatel anunciou hoje que o cronograma de encerramento do sinal de TV analógico está mantido. No dia 29 de março, o desligamento será em São Paulo e nos municípios do entorno. Aqui no DF, 98% dos domicílios já tem o sinal digital. Já estão sendo disponibilizados para os moradores de São Paulo e dos municípios do entorno da capital 1 milhão e 800 mil kits de conversão do sinal analógico para o digital. 20% desse total já foram distribuídos. A Anatel decidiu manter o cronograma e desligar o sinal analógico da capital paulista e regiões próximas até o dia 29 de março. Os resultados mostram e comprovam que certamente os 93% que é necessário para o ministro fazer o desligamento do sinal analógico, ele praticamente está quase que atingido. São Paulo será a terceira região do país a ter o sinal analógico desligado. A cidade de Rio Verde, no interior do Goiás, foi a primeira a fazer a conversão. No DF, isso já ocorreu há cerca de dois meses. E de acordo com a Anatel, 98% dos domicílios já tem TV digital. Ainda este ano, o sinal analógico será desligado em todas as capitais do sudeste, em Goiânia, e algumas capitais do nordeste, como Fortaleza e Salvador. O sinal analógico tem de ser desligado em todo o país até o fim de 2018. A crise no abastecimento de água virou também uma crise política. Deputados distritais e federais se reuniram essa manhã em esquema de força-tarefa. Para buscar soluções, até um comitê foi criado. O encontro estava marcado para as 9 horas da manhã, na casa do coordenador da bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, Isalci Lucas. Começou com quase uma hora de atraso. O objetivo dos deputados distritais, federais e senadores que participam do encontro é formar um comitê para se reunir com o governador a cada 15 dias. Entre os assuntos debatidos está a crise no abastecimento de água na capital federal. Minutos antes do início das discussões, conversamos com exclusividade com o anfitrião. Para ele, a proposta é ajudar o governador a encontrar soluções para os problemas enfrentados no Distrito Federal. Nós temos essa questão da crise hídrica, que precisa ser ajudada. Nós temos que fazer um movimento junto ao Tribunal de Contas, junto ao governo de Goiás, Ministério Público, para reativar as obras de Corumbá 4, que é uma solução para tirar o problema da crise. O recente aumento das tarifas de ônibus e de metrô também entrou na pauta dos parlamentares. Muito importante de debater periodicamente os problemas que afetam toda a população, independentemente das diferenças partidárias. A crise fundamental é a água, mas a que mais nos aflige a saúde nesse momento, logicamente com o transporte. Enfim, nós estamos com uma crise generalizada. O deputado federal Rony Nehmer aproveitou a reunião para dizer que a situação do GDF é tão preocupante que a corrida eleitoral para o ano que vem ficou em segundo plano. É preciso que se envolva todo mundo, não só a classe política, a classe empresarial, o setor produtivo, todo mundo. Mas a população precisa estar consciente do que está sendo feito. Professores da rede pública de ensino podem entrar em greve no início do ano letivo, hein? Cláudio Humberto. Olha, os sindicalistas tentam conduzir os professores da rede pública para uma nova greve que malandramente coincidiria com o fim das férias. Educadores não fazem isso, não agem com malandragem, nem deixam na mão 700 mil alunos pobres que precisam de merenda e, sobretudo, de educação para transformar suas vidas. A pelegada usa como pretexto para a greve a falta de pagamento de vantagens e benefícios, quando, na verdade, deveria celebrar o fato de o GDF ainda conseguir pagar salários em dia. Coisa rara entre os governos estaduais e municipais deste país. Na área da educação, os salários representam no DF quase 90% do orçamento. Um escândalo em qualquer lugar do mundo. Pais de alunos e cidadãos que sustentam essa bagaça esperam que o bom senso prevaleça, ao menos, nesta crise. Uma crise, aliás, provocada em larga medida exatamente pelos acordos salariais impagáveis que foram impostos ao GDF. Saiu a lista da segunda chamada para os centros de língua, os CILS. A efetivação da matrícula deve ser feita pessoalmente em uma das 15 unidades do DF. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Rodrigo Nunes, que tem mais informações. Oi, Rodrigo. Carol, o estudante aí tem do dia 2 até o dia 7 de fevereiro para efetivar a matrícula lá na instituição. O atendimento é de 2 horas até as 6 horas da tarde. Quem tem mais informações sobre o assunto é o subsecretário de Educação, Fábio Souza, que conversa com a gente agora. Boa noite, subsecretário. Quais os documentos necessários aí para esse estudante efetivar a matrícula? Boa noite, Carol, telespectadores. Os documentos necessários, primeiramente, o documento de certidão de nascimento do estudante, carteira de identidade ou CPF, além da declaração de escolaridade, que ele possui atualmente, e duas fotos 3x4, além do comprovante de residência. Quantos alunos foram contemplados aí com essas vagas? Nessa primeira chamada e agora na segunda chamada, são cerca de 8 mil novos estudantes nas 15 centros de línguas que nós temos no DF. E ainda há chance de garantir uma vaga, hein? Sim, nós vamos abrir nas vagas remanescentes para toda a rede pública, rede privada também, comunidade como um todo, no dia 13 e 14, até meio-dia, as inscrições para essas vagas remanescentes. E o sistema será por sorteio no dia 14 de fevereiro à tarde. E quando começam as aulas? As aulas começam dia 15 de fevereiro, nos nossos 15 centros de línguas. Muito obrigado pelas informações, seu secretário. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite. Em segurança, na 407 Norte, moradores da maioria dos prédios da quadra colecionam histórias de assaltos. A imagem mostra a ação de um bandido na 407 Norte. O homem de boné, mochila e livro na mão caminha pelo pilotis do prédio. Ele observa a movimentação para roubar uma bicicleta de um morador. Depois de perceber que ninguém está observando, ele age rapidamente. Quebra o cadeado e em segundos leva a bicicleta. Rodrigo mora na região. Além de ver outros furtos, passou pela mesma situação. Há um mês, procura pela moto. Tacionei ela numa quinta-feira, dia 28 de dezembro, num comércio, aqui próximo da quadra mesmo, no primeiro comércio. E aí, por volta de 10h30 e 13h30 da manhã, que foi o horário que meu pai saiu para trabalhar, a moto já não estava mais lá no local. Mas ele não é o único que já foi alvo de bandidos. A síndica de um dos prédios da região também teve a mesma aflição. Bandidos armados entraram no apartamento em que ela mora. Bandidos abordaram a babá com a minha filha, que tinha apenas 4 anos, subiram na minha casa, enfim, ficaram lá por volta de uma meia hora, roubaram um monte de coisa e a minha filha presenciou tudo. Nesse outro prédio, são 18 apartamentos. Cerca de 70 moradores estão com medo da criminalidade. O prefeito da quadra diz que no último ano, o número de roubos e furtos aumentou na redondeza. Tem ocorrido, sim, sequestros relâmpagos de mulheres, principalmente, furtos de veículos que ficam não junto aos pilotis, que não estão protegidos por câmaras. A última pesquisa distrital por amostra de domicílios revelou que quase 22% dos moradores da Asa Norte reclamaram da falta de policiamento na região. Enquanto a insegurança toma conta do local, os moradores têm a esperança de que a segurança possa melhorar. O que eu peço é só dedicação à população, um pouco mais de esforço, que as coisas podem melhorar por aqui. Eu acredito nisso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que na Asa Norte, entre janeiro e outubro de 2016, foram registradas 855 ocorrências de roubo a pedestre. Já a PM informou que a região tem recebido reforço no patrulhamento toda semana. Segundo a Polícia Militar, as equipes trabalham com viaturas, motocicletas, bicicletas e a pé. A PM informou ainda que nos horários de fechamento dos comércios e durante a madrugada, equipes do Grupo Tático Operacional trabalham na região. O reajuste no preço das passagens do transporte público está afetando o comércio. Empresários reclamam do peso do aumento no orçamento e ameaçam até fazer cortes. Existe ainda a chance do custo extra acabar sendo repassado ao consumidor final. Matheus é vendedor nessa loja de roupas em um shopping de Brasília. Para chegar no trabalho, precisa usar o transporte público. E com o reajuste das passagens valendo desde o final de semana, ele já sentiu a diferença no bolso. Eu só estava com dinheiro, uns 4 reais mesmo, que era para vir para o serviço. Aí me pegaram de surpresa, tive que pegar dinheiro emprestado com um amigo meu. E como a passagem do Matheus ficou mais cara, os gastos também aumentam para os patrões. Com isso, o medo de perder o emprego já acompanha o vendedor. Aumentando os custos da empresa, querendo ou não, um ou outro vai ser cortado para diminuir os custos da empresa. A Virgínia é a dona da loja onde o Matheus trabalha. Além dele, ela tem mais 120 funcionários espalhados por 11 lojas em todo o DF no entorno. E admite que os impactos do reajuste já começaram a aparecer. Pesou muito no orçamento de todo mundo e vem refletindo as vendas e há um impacto muito negativo. Com a decisão da justiça que manteve o reajuste, as linhas circulares vão voltar a custar 2 reais e 50 centavos. As linhas curtas sobem para 3,50 e o restante das linhas e o metrô passam para 5 reais. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, o impacto será realmente grande para os empresários. Com o aumento da passagem, até um possível futuro aumento salarial fica ameaçado. E o pior, as contratações podem reduzir. O cidadão comum, que tem que sair no final de semana, levar o filho para passear no shopping, ele pensa duas vezes, ele faz o cálculo da passagem. Eu tenho dois filhos, mais minha esposa e mais eu, são quatro. Quanto nós vamos gastar? Aí ele pensa duas vezes, não sai. Ele não saindo, ele não gasta. Ele não gastando, o varejo não fatura. O varejo não faturando, a arrecadação cai. E o varejo não faturando, abre mão de funcionários e não contrata. A partir de agora, o local onde o funcionário mora será uma informação que pode influenciar bastante na contratação ou até mesmo no emprego daqueles que já estão trabalhando. Às vezes você tem uma pessoa capacitada, que preenche aquela vaga, mas que você vai deixar de contratar porque ele mora num endereço mais longe, mais distante. Então, é um momento péssimo, sabe? Eu acho que só veio esse aumento de ônibus para atrapalhar e muito. Veja a seguir, o GDF contrata sem licitação por mais de R$ 80 mil, consultor em carnaval. Os detalhes no próximo bloco do Bando Cidade. Até já. Transcrição e Legendas Control Pública Transcrição e Legendas Pedro Negri PSIG Tchau, tchau.